Então, como vamos encontrar Vorwik? Continua matando seus armazenados e ele vai encontrar a nós. Kelti tem o direito. Os poderes de Vorwik estão influenciados pelos riftes negativos. Mas não é limitado. Ele vai ter que confrontar você direto. Ele vai trazer mais orques, certo? Talvez mais de pequenos? Eles são tão brilhantes. Aí você faz eles... Aqui pra baixo tem coisa? Tem um pixel aqui que eles vão passar. Será? Certeza. Você conhece esse jogo, mano? Tá vacinado já. Então acho melhor você colocar uma sua deitada aí. Aí aqui embaixo... Ainda mesmo não precisa se preocupar aqui. Essa parte aqui. Inclusive até muda. Vamos fazer o outro desse lado primeiro. Vamos pra cá. Já que aqui tá mais espiritualidade agora. Põe a sua barca deitada aqui do lado da minha. Desse lado aqui. Você quer o meu deitadinho no céu, mano? Sim. Isso. Aí eles vão... Vou pro outro lado. Ok. Mas como é que eles vão fazer pra subir aqui? Ah, você tira... entendi. É, porque como eles vão vir desse lado primeiro... Aí, ó... Depois eles vão vir pra cá. Aí... Deixa eu ver outro caminho que eles podem fazer aqui. Talvez fazer eles usarem as escadas mais longe. Tipo, se a gente for fechar aqui na hora depois... Só pra ver aqui o caminho. Não vai dar pra fechar agora. Não vai dar pra fechar agora. Mas fechar aqui... Tem que vir até essa escada aqui do fundo... Descer aqui... E vir pra cá. Arqueiros no ponto elevado? É... Sim. Depois de fazer os labirintos aqui da parada dá pra colocar. Mas por enquanto precisa... Pensar. O que dá pra fazer é... É... Cercar isso aqui de barrigada e deixar tipo só... Um ponto aqui atrás, tá ligado? É fazer tipo um labirinto por aqui. Não é melhor a gente começar a fazer o labirinto aqui embaixo? Como é que é as portas aqui embaixo que eu não vi? Pera aí. É um quadrado esse aí. É... Eles só sobem a escada e já... Já estão aqui. O que eu posso fazer é tipo... Dá pra fazer é colocar uma barrigada aqui. Forçar eles a irem pelo caminho mais longo. Mas ainda assim... Essa parte aqui de baixo é... É... Freuds. Não tem jeito. Tem que afunilar, mano. Faz... Assim, ó. Não tem como fazer a galera aqui de cima vir aqui por baixo, né? Pra... Faz assim, ó. Tira... Tira esse cara aqui. Aí vamos colocar... No pé da escada. Bota aqui. Pronto. Porque aí a gente vai ter um caminho único que eles vão... Mesmo que... Os de baixo aqui eles vão ter que vir por esse caminho aqui. Uhum. O que você pode fazer pros de baixo, agora que a gente fechou aqui... É fazer assim, ó. Aí eles vão dar toda essa volta aqui e virem pra cá. Mas aí os... Os que vêm daqui... Os que vêm daqui... Os que vêm daqui... Eles vão ter que vir pra cá... É, faz sentido. É que eles vão subir aqui e dar a volta na escada. Aí como eu vou colocar arqueira aqui em cima depois... Eles vão ter que tomar bastante flash pra dar a volta. Vai ter que colocar uma arqueira, né? Aí a gente pode fazer tipo... Fala aí Frit, boa noite. Fala pela presença aí, ué. Desculpa aí pra live mega tarde. A gente pode colocar umas coisinhas aqui... Pra atrasar eles. Fazer um corredor aqui, ó. É, isso aqui nem é... Nessa fecha agora, tá? Só pra abrir ali embaixo. Dá pra esperar um pouco. Só pra ter mais dano aqui em cima. Aí a gente faz um labirinto aqui assim, ó. Pode ser. Estão armados e prontos para ir. Os inimigos estão preparando para brechar uma das nossas portas. A porta está abaixo! Você confia nas suas habilidades, arqueira? Porque eu não confio não. Eu confio. Perdi a confiança em suas habilidades, arqueira. Que isso? Ajudou pra caramba na última. Na última? Quando? Poxa, do lado da barricada inteira que a gente furilou lá. Ela tinha aquilo, velho. Se você petrificar ela, você vai lá, mete a galera. MudarOK. Và a galera está kostar? Eles exerc según tem. Calma, não cuidado! Perdi azione. O que é o Wesley? Perdi! Senate que eles tornam um pra caramba! Eu nunca fui tão feliz Bota uma aí Uma Aí aqui, bota aqui Que aí a gente ainda consegue usar esse cara aqui, né? Deixa eu ver Ainda dá pra usar um pouquinho Dá pra colocar até uma mola pra jogar eles na escada e fazer o loop de novo Nossa, pode pá, colocar na... fazer eles caírem na escada Acho que é aqui, ou é mais um pra trás Coloca aí, coloca aqui, porque aqui a gente consegue colocar as serras Coloca aqui assim, em cima da barrigada, boa É isso, meu dinheiro Deixa eu ver se tem espaço de um aqui, beleza Aqui Ah, se você tem dinheiro pra colocar uma dupla, coloca aqui então, aí eu gasto na serra ali Uma dupla aqui, ó Ui Vamos lá, vamos ver a planeação. Sempre que bonito ver a planeação em Tower Defense. Nossa, ainda bem que a gente tem isso. Ainda bem, velho. Ainda bem. Eu vou precisar mais mana em breve. Falou. Olha o corno vindo ali, olha o corno vindo ali, olha. Fica Flinston aí, mano. Fica Flinston. Atira a mãe, já falei. Fica Flinston. O bichinho veio correndo pela pra do lado. Nossa, ele foi muito longe, velho. Fica Flinston. Fica Flinston. Fica Flinston. Fica Flinston. Fica Flinston. Fica Flinston. Fica Flinston, velho. O cauta. É Jesus. Fica Flinston está forte, tá? Bes time. Olha Patrick. Vem aqui na parte. É só força. É a reativação É que eu não tenho nada Então se quiser colocar aí no lugar Ahn... Tá Bota uma aqui, por favor Aqui não pode colocar Será que tem espaço aqui pra eles passarem, mano? Acredito que sim, velho Bota um outro, só por precaução Não, tem duas aqui, dois espaços É que tá ligado que esse jogo é meio chatão com jaguanais, né Deixa esse espaço assim mesmo Eu vou começar a cercar esse bicho aqui Calma aí Ah, será que dá pra colocar balista? Não dá pra colocar embaixo disso Deveria, né? Vai então Mais molas Colocar a mola aqui Dá certo Dá super certo É isso Enche esse lugarzinho aqui de mola, mano Fazer eles recetarem o caminho todinho Whooo! Whooo! Vamos lá Chist Mais inimigos Passaram-se ? Nosso inimigo está pegando um pouco de casa Eles chegam a outra porta Pronto Pô, ta vindo mais É o foguinho que explode também Subindo Acho que foi todos O que aconteceu Não é Não é Não é Imagina Você já Ficar andando Mó rolezão da porra Pra chegar aqui e ter que voltar o caminho todo Acontece não mesmo Ele só funciona. Caralho, velho. É, acho que tá funcionando. Será, mano? Matar ele só pra ganhar tempo, né? Que que tem aqui, mano? Que que tem aqui, mano? Que bagulho inútil. Deixa eu voltar a cercar o... Cristalzinho lá. Super Hero Landing. Super Hero Landing. Super Hero Landing. Perfeito. Não vai ser esse. O que você quer fazer? Não. Não. Super Hero Landing. Eu vou dar uma outra frente. Não. Olha, o que a gente vai chegar? É tão início de 2021. Aqui eles vão. Ah, aí são vocês. Podemos ver que eu acertei zero tiros até agora. Aí, acertei meu primeiro tiro, mano. Agora a gente ganha. Tá tudo bem, mano? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá tudo bem, mano? Não tem nenhum combo passando, não, né? Aparentemente não. Deve ter que estar pegando antes. Boa certo. Boa certo. Boa mola. Eu preciso regenerar mana. Eu posso trocar. Ok, bom. Bota umas Serras antes desse... Antes daquele cara lá. Mais inimigos no caminho! Tem mais inimigos, tem mais inimigos! O Baricade está sob atágio! O Baricade está sob atágio! O Baricade está sob atágio! O Orof, despegue aqui! Não, não consegui! Lá na mana? Não, não consegui! Não consegui! Não consegui! Não consegui! É, me ajuda aqui, põe só uma barrigada aqui, aqui atrás. Põe só uma aqui. Mais inimigos no caminho! Explosivo! Explosivo! Aqui é o mais chato! O arqueiro de dinamite! Isso é foda! Rafael Gragas! Quem é Gragas, Rafael? Ser você que vai pagar, eu tô dentro! Explosivo! Eu vou beber, cair e levantar! Eles estão entrando o arqueiro! Ah, nem fudendo o arqueiro! Ah, nem fudendo o arqueiro! Ah, não velho, como? Ah, cobou! Ah, tu tava aqui atrás? Só fui pegar explosivos? Ah, jodos! Não, 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 não! É, acho que foi mesmo! Ah, é que tem cobou pra cacete nesse nível, velho! Justo como em treinamento! Parece que teria que colocar mais arqueiros, então. Um só pra não sair virgem. Exato! Eu não posso? Eu não posso? Eles estão atacando uma barricada! Diga-lhes! Oh, espera! Você não pode, porque você está morto! Eu não posso esperar, vamos fazer isso! Mais inimigos, no caminho! Mais inimigos, no caminho! em 2015. pouco antes até! Mas eu aprendi sobre a pós-arteração assistindo... como era um blog da cultura? Que passava? Nao... Não. Ae... Não, ae... De onde vem? De onde vem o leite? Viu? Como se faz? Não aconteceu. Que parqueiras Passou um ai Passou um ai Estou atirando aqui Elas atiram no raio e só tinham quem passa Tem muito cara explosivo Arqueira de dinamite Tem que achar esses pontes amarelos ai Na real os pontes amarelos que eles estão na metade de fogo Acho que eles estão na metade de fogo, parece que eles estão dando passivo em estrutura Estão até tentando? Estão ataquando um barricade Unlimited Archers Unlimited Archers Esse nível aqui seria da hora Pro infinito mano É Dá pra fazer uns bagulho da hora aqui E não voltem Onde está? Arqueiros É a minha praia Só foi zarpado lixo Nossa, morto no ar Também tem a flash caindo aqui Parece a salva de guerra, mas sim os caras da salva de guerra E sem a coordenação também Uma barricade está sob ataca Ai ai Pô, tá passando um escobol aí, mano, cuidado Estou atento aqui no QTH Eles estão ataquando uma barricade Isso aí é código avançado demais pra mim Obrigado pela poção de mana, tava precisando A barricade está sob ataca Eu preciso regenerar mana Estudei com um amigo no ensino médio Ele vive tentando entrar pra rota aqui em São Paulo Ai o cara só conversava com essas pôs de rádio Ai acabou que veio uns dedos na minha cabeça Além do fato de ter trabalhado muito com o pessoal de segurança Quando eu estou trabalhando nada, mas é só um minuto Final 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 Mais inimigos no caminho Sebastião Sim 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 Eles ataquem um baratão! Vou pegar um pulinho aqui e pronto! E acho que tá abrindo mais! Ai caralho! Não há essa história! Eles estão no ar de volta! Eles estão no ar, não há caminho! Preciso mais manas! O que aconteceu com o maluco do Endo 2? Vamos tentar isso Vamos tentar isso Abacaxi Podemos ir de novo? Como assim não foram 5 estrelas? Pois é Absurdo Ah, mas a mesma coisa acontecia no anterior A gente jogava uma fase bem pra caralho E era lá 2 estrelas Aí a gente ia achar uma bosta, sim Pedregura se arrolando causa um dano físico e impõe os inimigos Pena cenário de guerra Nossa, 1800 Que cocô Não invejo dando isso aí não Olha só, Anel da Tormenta Hum Equipe para gerar raios elétricos na ruptura Seja lá o que isso significa Já melhorei minha arma de novo E é isso Deixa eu ver se tem alguma melhoria pra minha cajada Sim, Anel da RPG Exatamente Acho que eu to safe Hum Imagina Acho que esse deve ser o ultimo nível Se não é o ultimo é o penúltimo O que é o penúltimo? Por que você fez isso? Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Isso foi Vorwick. E ele foi cheio de magia de rift. Eu vou acreditar que se ele usa demais magia de rift, ele vai simplesmente implodir ou clicar. Legal! Então esse cara só usa ele enquanto ele cria esse orc gigante e ele vai me Deixa tipo só uma entrada Tipo aqui assim, pode ser essa aqui mesmo Aí fecha essa aqui Beleza Definitivamente eu vou ganhar a portão dessa, velho. Isso é um fato Tô nem contando o que eu fiz, só quero ganhar Só Hum... deixa eu pensar Eu acho que fechar um dos portões aqui deu bom pra controlar Mas por um tempo Eles vão dar a volta aqui Tá, eles vão até o outro lado Beleza Esse portão de trás aqui e essa parada aqui Que dá pra jogar eles num limbo aqui Põe um daquela somola gigante aqui depois Acho que é bom Ah, isso aqui é foda velho Ah, aqui dentro não pode Ah, que medo Dá pra jogar os cara no mar aqui Hum... 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 Bom, de qualquer forma acho que é bom colocar o arquivo lá na frente mesmo Porque... Diminui a quantidade Aqui é assim, né Deixa que eu coloco aí que a minha tem saraivada dupla Aí conta como... Até em vez Não tem traseira Não tem traseira ali Peraí, dá pra colocar um cavaleiro aqui? Porque se dá pra colocar um cavaleiro aqui Porque se dá pra colocar um cavaleiro aqui Ah, mas... Quatro mil e cem, isso aí é foda Não tem traseira Não tem traseira O que você esperava? Ah, mas você queria ver Vou fechar o outro portão aqui com a outra vez Deixa ele se virar lá Acha no caminho Aí vamos dar a volta pro outro lado e vamos pro outro portão Beleza Vindo para o outro portão Ali não vai dar bom não, Matheus Não fica todo mundo parado ali Fica tipo um ou dois E não acha o waypoint pra andar só Não compensa Tem que colocar onde você tem certeza que vem bastante Aqui seria bom mas tem certeza pra passar por cima pro tornado Não, não fica um monte, ficou bem pouco ali Ahn... É, você tava fuzilando porque os cara tava dando a volta, não é porque você tava parado Nossa, pera aí, acho que eu pensei numa next level plays aqui Pera aí Se a gente bloquear esse caminho aqui Cadê? Consegue bloquear esses dois aqui? Aí, o que que vai acontecer? Os caras vão ser forçados a vir por aqui Aí eles vão ter que passar por aqui Passar até chegar Aqui E aqui eles podem vir Direita e entra aqui Seis Acho que de barrigada tá bom, a gente precisa de dano agora Então como vai vir todo mundo no meio O caminho que eles vão passar é aqui Primeiro Posso vender algumas barrigadas Não, tá bom, dá pra defender aqui Onde eu tô aqui Aqui ó É Porque eles vão vir daqui Uhum Vou colocar umas coisinhas dentro da gente Tipo Alguma coisa Posso colocar... deixa eu ver Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Sei lá, esse cara aqui Pronto O barriga tá muito nerfado, esse aqui eu não gostei não Hum... Tá aqui já vai congelar e dá pra colocar mais uma serra aqui Se bem que... não, só vai dar pra ocupar uma serra o arqueiro Na moral, na real, na real, peraí Chega aí, chega aí Coloca essas arqueiras aqui em cima porque eu tô com medo que... Se deixar aqui os caras vão focar elas As volleys vão decimá-las Sobrou missa aí Dá pra colocar mais uma normal aqui atrás, onde eles vão vir todo mundo E uma mola É... uma mola Uma mola... uma mola normal dá pra colocar Aqui já vai jogar isso pro mar, né? Só tem que passar aqui nesse meio, então É isso, velho Vamos lá Não, aqui dentro não é área de guerra, é só campo aberto E aí 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 Rafael O que aconteceu? Não! Estou fora de mana! Não aconteceu! Eu acho que você pode ir investindo naquele pula-pula de grãs, depois exportar alguém. Um virado para lá que joga eles na água. Os inimigos estão preparando para brechar uma das nossas portas. Eu preciso regenerar mana. Por que eles ainda não atravessaram o porto de lama? Por que está barricado? Não! Você não pode fazer isso! Eu não posso? Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando! Agora tem que pegar os que falharam na programação. Vai viu Matheus, fica uns 5 parados aqui. Não é vários. Onde é que você quer o pula-pula? Nesse portão aqui. Porque eles vão ver tudo por aqui e na hora que a gente vai passar eles vão cair na água. Desculpa ainda não sei onde você está. Aqui a gente estava defendendo? Ah tá. Estou chegando, estou chegando. Coxe, 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 coxe. Pra lá? Isso. Eu vou com essas defesas lá na fonte. Eu coloquei uma sacerdotisa aqui pra ela ajudar a limpar a parada também. Poxa, o negócio ativa mesmo sem ter gente. Não, esse aí é fantasma. Ah, pra mostrar a trajetória, né? Exato. Looking good. Off we go! Aí aqui coloca vários negócios de gelo, tá ligado? Ou... não, é melhor aqui mesmo. Apesar que daqui a pouco aqui já vai começar... É, eu acho que o que vai ser mais efetivo nesse corredor grande assim vai ser a sua serra aqui. Ah, mas a gente vai afunilar aqui também, né? Onde? Aqui onde você colocou essas serras aqui. Aqui essa aqui é mais efetível, pelo tanto que ela acerta. Sem afunilar. Sim, exato. Ah, eu tava investindo em bola pra jogar os caras aqui, ó. Na água. Então, minha preocupação é esse lado aqui, ó. Pera aí... Pra abrir a gente daqui. É, mas por enquanto não tem ninguém, então tá safe. Cadê? Não se preocupar no futuro. Aqui, sabe o que a gente pode fazer? Vamos comer esse... Fecha esse lugarinho... Esse lugarinho... Melhor inverter para o final... Virar o final... Virar o final... Para passar em um escorredor... Calma, como? Que? Fala português. Inverter para o final... Virar o final... Mas o final já é o final. Consegue colocar uma barrigada aqui, mano? Aqui, ó. Porque aí... Os caras vão ter que vir pra cá... E aqui. Ah, ele tá falando para inverter para todo mundo passar nas serras. Mas não tem como, Matheus. As serras vão pegar mesmo só a galera que veja da frente, que é o que vem mais. Aí, depois tem que fechar aqui... E afunilar aqui. Beleza, bora. Mais inimigos, no caminho! Ah, mas aí eu ia ter que pensar muito na retrocessão. Por enquanto, eu não vou deixar assim. Eu vou ver se dá certo. Se não, aí depois a gente mudou a ideia. Minha reza, traz mais do meu armário! Não! Você fala de Orcs chegando que chegam as raids aí. Olha pela raid, Reva. Fui bem-vindo. Estamos aqui na última tela do Orcs Must Die 3. Tá off. Isso é rápido! Você está com bem? Uh... Nosos inimigos estão atacando! Alguma coisa tem que funcionar! Ah, esse aqui é um orc de escape, não tem não. É orc. Saque a orc, a regra é clara. Orc ou Northcote? Põe! 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 Uma barricade está sob ataca! É meio overkill matar um Kobo com essa mola, velho. O importante é matar. Realmente. Mas que é matar a mosca com bala de canhão, é. Bom, oi, 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 oi. É proibido bater aí, rapaz. É proibido. É proibido bater aí, rapaz. É proibido. Tá, agora é outro lá. Ok, até agora é bem. Enquanto ele não abrir a ruptura aqui, não dá pra deixar as arqueiras do lado do portão. Shift 3 Não posso esperar para ver isso em ação. Isso é surpreendente. Arthur, sejam prontos. Agora eu vou encher esse lugar de serra. Vamos lá, velho. Aqui eles vão vir daqui depois quebrar o portão. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui eles já vão estar de cara, né, velho. Hum... Nesse caso aqui, eles vão descer direto no portal, ó. Vão, mas até aí não tem muito o que fazer, né? Algum caminho tem que ter pra eles. Por que o que aqui tá aberto, na real? Porque... tá do outro lado aberto. Tem que fechar esse caminho aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar um... Uma barrigada emprestada aqui. E eu preciso de mais uma. Dá pra vender um arqueiro aqui, enquanto não tá usando nada. Aqui... É, preciso de mais mil. A gente tinha que fechar aqui, não tinha? Aqui, ó. Caramba, aqui não vai dar. Eu vou vender minhas arqueiras, mano. Peraí, mas essas duas aqui são suas. Pô, já sei, já sei. Vem cá, vem cá. Chegante, chegante, chegante. Ó, os caras vêm dali, certo? A saída que a gente colocou tá ali. Aí a gente faz eles passarem aqui, ó. E aí você fecha aqui, ó. Porque eles vão sair daqui, vão dar a volta pra cá e pegar o caminho que a gente fez, ó. Pelo menos uma parte deles. Esse caminho aqui? É, eles vão ter que vir por aqui, tá ligado? Que é a saída que a gente bolou. Deixa eu vender essa arqueira e vou fechar aí. Fecha um aqui então, que tá aberto. Tá, então eles vão vir por aqui, eles vão ter que vir pra cá. Chegar por aqui. Isso. E aqui a gente pode até fazer o seguinte, né? Nessa parte aqui mais que eles chegarem aqui, nessa pilastra aqui dá pra colocar a mola virada pra lá. Porque aí eles vão ter que fazer todo o caminho dos caras lá da frente. Tá. Então os caras vão ter que vir por aqui. Eles vão ter que passar por aqui. Mais inimigos, no caminho! Ok. Oh, eu sou boa nisso. Grande ou pequena, eu posso pegar eles todos. São Paulo. Nele! Não! 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 Esse é um grande trolho! Oh meu Deus, esse trolho é mais maior do que eu esperava que não fosse trolhos! Tchau tchau! Lá na mana? Bem, tudo bem! Deixa eu erguer essas arqueiras suas aí. Você tá ligado que vai spawnar um negócio aqui, né? É, agora. Eu ia colocar a sacerdotisa. Deixa eu colocar elas aqui. Pronto, você pode colocar elas aí. Peraí, peraí, peraí. Melhor ainda, calma aí. Vou porra. Desculpa. Antes que eu tive uma ideia. Isso é um final. Errei aí, pega o corredor todo. Eu nem vi muito nesse negócio aqui, lembra? Nós somos vocês para enviar. Cada ruptura que ele manda vai ficando mais fraco. Verdade. Mas pô, ainda assim é uma ótima ideia. Eu acho que o tornado que é muito perto. É uma ideia inútil, ideia inútil. É uma ideia inútil. Mas uma ideia... Não... Agora... Cerra. Cerra. Eu não posso esperar. Vamos... Vamos lá. Vamos. Pera aí, tô colocando umas serras aqui. É que até agora tá indo bem, a gente usou menos armadilhas do que... do que as anteriores? Caralho, já morreram cinco. Hahahaha, um novo baque! Sim, Andy tá usando a sua própria energia para fazer isso. Andy tá preparando pra p increasear de um dos nossos pecados! Estava lotado de inimigos. Estava lotado. Estava lotado. Estava lotado. Mas lotado de inimigos paralisados. Estava lotado. Estava lotado. Eu preciso regenerar mana. Eu vou destruir Mas essa seria O que? Uh, uh, um monte de mage é um ciclox Certo, sorceros? Sim, eles estão imunos Atenção ao ato de magia E o ato de ataca de armazia vai te cobrar What? Eu vou destruir Mas que a perda é uma pessoa ruim? Eu jamais tive sido tão feliz É o Espectro Curandeiro aparentemente Agora é tudo Agora nós aprendemos a criar o bom coisa! A gente já fez para os caras dar a volta Nem sei se elas serão tão eficazes Eu acredito, cara Só se as arqueiras vão limpar bastante Considerando que eles vão quebrar o meio, onde você acha que as arqueiras ficarão mais úteis? Vou colocar em volta do negócio aqui Ou aqui nessa parte aqui Onde? Espera aí só um instante Eu estou fazendo umas mata mágica aqui Cadê? Onde você está? Então É porque os caras vão passar aqui, né? Uhum Aí está precisando colocar em volta desse... Orbe? Coloca em volta, melhor Coloca em volta, melhor Estou começando a colocar por aqui então Estou começando a colocar por aqui então Estou fazendo um pinho livre porque elas, em teoria, contam como um... Sim, eu ainda vou colocar colado aí Vamos lá Beleza Oh Mais inimigos no caminho Beleza Eu não acho que ele pode abrir esses riffs para sempre. Um monte. A resposta é um monte. Vamos lá! Estão atacando o barricade. Mas deixe-se nos inimigos. Eles estão perdendo de novo! Os inimigos estão atacando! Eles estão perdendo uma porta! Não pode acontecer! Não pode acontecer! Você não pode fazer isso! Os inimigos esperam isso! Os inimigos esperam isso! Ok. Agora ele está apenas mostrando. Aqui eles vêm! Os inimigos esperam! Os inimigos esperam! Meu amigo! O negócio está louco! A situação está tensa e dramática, senhores! Tensa e dramática! Mano, vamos para o plano A! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou aqui defendendo no meio! Inclusive, eu vou com uma ajudinha aqui! Eu estou aqui defendendo no meio! Inclusive, vou com uma ajuda aqui! Mãe! Mãe! Não há como! Mãe a nana? Eu preciso regenerar a mana! A gente pode aumentar o zig zag dessa região aqui hoje Depois que eles passam a dessas lâmina aqui no cara A parte boa que as arqueiras estão com uma visão excelente Cadê? Onde estão fazendo os corre deles Mãe! A gente pode salvar a mana. Mas vale a pena A gente pode salvar a mana. Mãe! 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 Eu preciso de uma melhor desafio! Nós conseguimos! Trabbe! Eles nunca vão ver essa! Eu amo Trabbe! Eles tão vendo todo mundo daqui... Fecha esse lado ou fecha aquele? Acho que melhor fechar... Tem que fechar esse aqui pra eles andarem, né? Peraí, eles vão passar aqui... Só precisa de um... Mas aqui calma, acho que aqui a gente... Fazer eles passarem aqui, né? Vai envolver isso daqui... Eles entram daqui... E dar a volta aqui, ó... Vira pra cá... Vem pra cá e zigue-zague... Entendeu? Fé dentro do lugar... Põe uma... Vem dessa serra aqui... Na parede, ó... Põe uma dupla sua aqui... Aí eles vão entrar aqui, ó... Apenas como no treinamento Eu amo caixas Deixa eu colocar umas serras aqui É, o medo de colocar o reset aqui é mandar os caras por cima da... se nem elas passarem por aqui Não vai resetar Dá pra colocar aqui E aqui Que aí vai jogar isso pra lá e eles vão ter que fazer o caminho de novo Por enquanto acho que tá safe É, vamos ver Vamos, traga Mais inimigos por todo o caminho Aham Eu tava percebendo agora a pressão bateu Aham Aham Tem um monte de pontinho verde no mapa É coisa pra gente gastar Tá, 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 tá Pronto? Minha energia vem, vamos lá Informe, e vamos lá Como se algo de outra vinha sair desses riffs? Como... bens? Por favor! Já voltou! Eita porra! Corre! 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 Volta! 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 Por onde que eles tão vindo? 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 Tá, eles já tão... Já tão quase aqui já, mano! Ha, 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 ha! Outro rio! Nós meio que já tá esperando, mano! Um novo rio está abrindo! Isso não é bom, certo? Essa é lá em cima, então não vai afetar a gente. Não vai afetar a gente. Ah, ah, eu vou precisar de mais mana logo! Ah, ah, ah! Os pequenos aprentes esperam isso! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Rift, ainda mais inimigos vindo! A melhor vindo! Please tell me que esses bris vão parar de agressar espíritos! O barriquim está sob atrapalho! Esse elemental aí é foda! Porque ele explode a barricada! Ele explodiu em mim ainda! Passou uns bichinhos muito rápido aqui, mas acho que tá safe Só pra eles passarem ali Desculpa Safe Ele vai me ignorar mesmo Olha que bonitinho o mapa, mano Tem uma bagada que tá preso a quebrar aqui, viu? Preciso elemental de fogo que tá vindo, tem que matar antes de... Ok, corta aqui Eu posso dar uma reforçada, mano Eu preciso... Eu preciso... Espirra 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 Não tem jeito Não tem jeito Uma bagada está ataca Não tem jeito Não tem jeito Estão ataca uma bagada Não tem jeito Não tem jeito O que é isso? Eu preciso regenerar a mana! O que é que eu preciso? Eu preciso regenerar a mana! Que maldade! Que maldade! Que maldade! Né, mano? Que merda, hein? Tô doido pra virar mago, hein? Oxi Maxi? Filhos, eu te encontrei! Não se preocupe, você está seguro Onde eu vou, Maxi? Sabe o dia de novo Foda-se Deus sabe que nós totalmente salvamos o ordem, certo? Desculpe, quem saiu o ordem final? Eu não vou ler a agenda, jogo 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 Você estava em paz Eu estava me arrumando meu tempo Esperando patiently por uma abertura Como a porta Você nunca esperou patiently por qualquer coisa Oh, oh, é o que eu não esqueci Eu, eu, quero dizer Gabs, ótimo ouvir você de novo Não me chamem Gabs Gabs Você é meu idol Realmente? Ótimo! Vamos pegar uma selfie juntos! Uh, Bofi Eww! Desculpe! Você morre! Maximiliano? Obrigada por te rescatar O que é rescatar realmente? Não vai ser muitas coisas Não vai entender Obrigada Ok Filhos Obrigada Obrigada Você fez bem Realmente bem Mas eu ainda fiz bem A próxima Best Warmaid Ever O cara é muito pisado O ego do cara é infinito Eu não vou Gente, como tem um pouco de ajuda com a coisa ferrada? Ou... Deve me enganado? 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 Hum Onde eu ouvi isso antes? Olá Gabs? Filhos? Onde vai todo mundo? Eu não preciso de ninguém Eu só vou ficar aqui Com... Essa coisa preta na minha cabeça Diga o que você quer Com as caixas Mas... Eu faço isso parecer bom Minha caixa é maravilhosa Entendeu? Porque é uma caixa Não é realmente confortável Nossa tem um cara de IT Foda IT Achei fácil nem bolsa Achei fácil nem bolsa Cara de suporte só se fode Não tem como não Acho que agora você pode esquipar Será? Acabou? Acho que sim mano Agora você tem música DMC 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 Tchau 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 Tchau